O ano passado 365 dias muito intensos, o primeiro que tenho que falar são palavras de agradecimento para o clube, para a gente do dia a dia, para a diretoria, principalmente também para o torcedor, ou por carinho que eles brindam desde o primeiro momento, tenho uma responsabilidade muito grande por representar uma instituição como Fortaleza e estou muito feliz de estar neste momento representando a camisa tricolor. Como pessoa, acho que se há alguma mudança é confirmar os valores que eu tenho na sua vida. Os valores do clube estão na mesma linha que os valores que eu tenho na minha vida pessoal e isso para mim é uma parte fundamental no caminho que temos com Fortaleza e Goiboda. Não sei se mudou algo, se não, ou certificou ou confirmou que eu necessito e quero estar em um clube como Fortaleza. Não, não considero que eu tenha sido o principal responsável, eu colaborei para que o clube continue crescendo. Eu sou uma parte do clube sempre com uma olhada ou com um agradecimento principalmente aos jogadores. Ao elenco que eu comando dia a dia, eles o respondem e eu acho que são a parte muito importante. Os jogadores são os jogadores que representam o que você pretende dentro de um campo de jogo e eu necessito agradecer a eles principalmente ao dia a dia. Depois, também, as pessoas que trabalham no PC, sempre têm uma palavra de agradecimento a eles também. Eu consegui um objetivo muito importante, muito forte para o clube, que é jogar uma competência, a maior competência internacional que eu posso jogar no clube, como é a Copa Libertadores. A minha cabeça está jogo a jogo a jogo, então eu aproveite essa conquista, mas agora a minha cabeça está no próximo jogo, e a cabeça está no que os jogadores fizeram uma boa partida. Então, também, é verdade que temos que continuar por esse caminho e para continuar por essa rua, temos que trabalhar sempre todos juntos, temos que trabalhar com o apoio também do torcedor. Eu acho que o torcedor hoje estava falando também que abraça a Chimi nos momentos que o Chimi necessita e isso nós o sentimos. O torcedor exige, porque estamos em um clube muito grande, e também o torcedor nos momentos que nós necessitamos, ele está de nosso lado e isso é o que eu quero revalorizar também. Não sei se um jogo em específico, temos muitos jogos, sim? Há três ou quatro jogos que ficam na memória do torcedor, ou acho que quando conseguimos, com o gol de Valentim, essa clasificação na Copa Libertadores foi um jogo, o partido de Palmeiras foi outro, ou aqui, porque aconteceram muitas coisas nessa partida, eu lembro muito disso, e o final da Copa Nordeste foi também uma final muito bonita, ou duas conquistas do Cearense, e também tem que ficar com o que está atrás de cada partida, e isso eu fico como momentos também muito importantes, momentos que nós estávamos bem e que o Chimi respondeu nesse momento. Eu lembro muito a última partida do ano passado com Bahia, foi uma festa que fechou muito bom ano, fechamos vencendo a partida com o Castelo com muita, muita gente festejando, torcedores felizes, eu fico com essa imagem. Eu consigo continuar o ritmo que cantam torcedores, e às vezes eu vou ao meu carro, à minha casa, e quando o Chimi ganou, eu consigo levar o ritmo que fica na minha cabeça, por ter escutado durante 90 minutos esse ritmo. e estou cada vez mais adaptado ao dia-a-dia do povo Cearense. Bom, eu conheço somente a parte do Bahia do Mar, as praias ou perto daqui. Eu conheço muito o Piscic, isso é verdade. Se você tem que dizer, o que eu tenho que dizer, ou antes falávamos, eu fico com alguma palavra aqui, do povo Cearense, eu acho que ficou todo mundo, com a toina abre portões. Então, isso ficou, eu não disse isso, mas toda a gente durante um ou dois meses, cada vez que eu saía do Piscic, eles lembravam para mim essas palavras, que foi uma boa imaginação de um torcedor. Então, isso fica também na minha memória. Eu gosto muito da comida do Miguel e da toda a gente que trabalha o dia-a-dia no Piscic. Eu fico mais com isso, porque é a comida diretamente do povo Cearense. Eu gosto muito do peixe, e eu gosto muito de comer mais arroz. E, bom, há muitas comidas boas aqui no povo Cearense. O mensagem é o primeiro de agradecimento, como comecei a minha conversa ou entrevista. e o mensagem é o que precisamos deles. Ou cada jogador, ou cada jogador que sai a um campo de futebol, como é o Castelao, precisa do apoio, como recebemos do torcedor de Fortaleza. E todos juntos, sempre há um lema ou algo que eu sempre digo, Bora Fortaleza, vamos juntos. E eu acho que isso é muito legal para todos, não? Então, ou para o torcedor, ou para a gente que realmente quer a Fortaleza, precisamos estar sempre todos juntos.